Olá turma, aqui é o professor Roque Anderson. Essa é uma aula resumo de Produção de Jogos 4 e hoje vamos falar sobre Design Pattern Observer. Então, para começar a gente vai criar aqui uma interface chamada eObserver, onde colocaremos o método de notificação. Então, todas as classes que herdarem desse método, então elas podem ser notificadas de alguma forma. Isso não vai ser uma classe, vai ser uma interface, não preciso de listas, não é MonoBehaviour, não há métodos start ou update. Bom, criar um void public void notify. Esse método pode ter algum parâmetro ou não, então aqui no caso eu vou deixar sem parâmetro mesmo, para ficar mais simples. Agora, eu vou criar a classe que vai ser notificável, ou seja, ela que vai receber a mensagem de notificação. Então, ela é um Observer concreto. Então, eu vou falar que é um NPC que vai receber essa notificação. Como Observer é uma interface, então eu posso herdar de MonoBehaviour e de I Observer ao mesmo tempo. Se isso fosse uma classe abstrata, não poderia. Então, teria aqui essa herdada do MonoBehaviour e aí essa herdaria do Observer para poder herdar das duas, né? Então, não posso herdar de mais de uma classe. Então, eu vou aqui implementar public void notify, porque como ela deriva dessa classe, então ela tem que ter implementação para esse método. E aqui eu só vou dar um debug.log e colocar foi notificado. Colocar aqui o nome do objeto também. Então, gameObject.name. Então, a gente vai saber que ele foi notificado. Não preciso aqui do update nesse caso. Bom, então, agora a gente vai fazer o Subject, que é o que vai conter a lista dos objetos que serão notificados. Criar com o botão direito. Então, Subject. O nome poderia ser outro também, só entender a lógica. Então, o Subject, ele tem que ter uma lista. Não precisa ser pública, pode ser privada. Eu vou chamar aqui de list. Vou colocar no evento awake, em vez de ser update, para garantir que isso aqui vai ser executado antes de qualquer coisa. Outra coisa também que eu vou precisar é um método para poder adicionar o nosso observador à lista. Vou colocar public void add e observer. E eu vou falar que lista recebe esse observador. E eu preciso também de um método público que notifica todo mundo. Então, notify Notify all, para fazer mais sentido, vai notificar todo mundo. Então, para cada observador dentro dessa lista, eu vou chamar o método notify dele. Então, esse método notify é esse método notify aqui. Então, para cada um dos observadores. No start, eu preciso adicionar esse npc, que quer ser notificado, a essa lista. Então, chamando esse método. Para não precisar fazer referência, eu vou também transformar esse subject em um singleton. Então, subject.instance. Então, vou dizer aqui que instance recebe this. Então, agora, subject.instance.add esse objeto aqui. Então, ele faz parte da lista. E aí, quando alguém chamar o método notify all, ele vai estar nessa lista. E aí, ele vai chamar esse método notify. Que é esse método aqui, que vai falar fui notificar. Bom, então agora vamos fazer o nosso cliente, que vai usar o notificador. Poderia ser um elemento de interface, que ao clicar, dispara um evento em todos os objetos da cena. No caso aqui, eu vou criar um player. Que emite uma mensagem para todos os npcs. Então, eu vou colocar aqui, se apertar alguma tecla, input.get.keydown.keycode.space. Recebe subject.instance.notifyAll e pronto. Feito todo o nosso sistema aqui de Observer. Vou montar minha cena. Então, agora eu não preciso de referência de nada. Vou criar um objeto aqui, que vai ser o nosso player. Criar ele como uma cápsula. Então, esse seria o player. Vou colocar o script aqui. Vou nomear ele como player. Vou criar um objeto que vai ser o nosso notificador. O Observer. O subject, aliás. Subject. Colocar o script de subject. Ele não precisa ser visível. Ele pode ser um objeto vazio na cena. E vou criar aqui o nosso npc. Então, executando. Tem referência de nada com nada aqui. Vou clicar aqui no console para ver a saída. Se eu apertar a tecla espaço. Então, esfera foi notificada. Então, se eu criar mais de uma esfera na minha cena. Deixa eu só distribuir elas aqui uniformemente. Vou colocar aqui de L0 a 10. Então, vou distribuir elas aqui. Se eu apertar, deixa eu limpar o log. Se eu apertar espaço de novo. Então, todas as quatro esferas. Cinco, na verdade. Tem a esfera sem número. Todas elas foram notificadas. Então, ela poderia ser um prefab. Que ela seria notificada. Não tem problema quando ela é instanciada. Toda vez que eu apertar espaço. Ele vai pegar todas que estão na tela. Porque toda vez que ela entra na tela. Ela se inclui na lista de subject. E toda vez que o player chama. Vai pegar essa lista. E vai chamar o método notifier de todo mundo. Bom. Então, outra forma de fazer isso. Esse é o conceito. Esse é o design pattern de Observe. Tem outras formas de fazer a coisa mais ou menos parecida. O conceito é o mesmo. De ter uma lista de objetos. E chamar o método dentro dessa lista. Então, deixa eu começar um outro projeto aqui. Ah, não vou nem aproveitar o código aqui não. Apagar tudo. Acho que eu vou deixar só o player. E eu quero um npc. E quero notificar ele. Então, npc. Vou criar um método aqui dentro. Outro que. Public. Void. Sei lá. Alterar a cor. Change color. Foi um exemplo que eu dei em sala. Então, downget. Component. MeshRender. Ponto material. Ponto color. Red. Poderia ser qualquer coisa. Qualquer método. Então, ele simplesmente vai chamar esse método. Como que ele vai chamar esse método? Algumas formas. Então, se esse método for... Se esse objeto for filho desse objeto de alguma forma. Eu posso fazer isso aqui. Broad. Cast. Message. E aqui dentro. Eu chamo o nome do método. Que no caso é esse change color. De todos os filhos. Então, ele dissemina essa mensagem para todos. Então, é como se fosse já um Observer. Esse MonoBehaviour já tem... Ele vai fazer uma lista dos objetos que estão filhos desse objeto. E vai chamar o método ali dentro. Então, isso de forma meio que automática. Então, não preciso aqui do subject. O player seria o subject aqui, né? Então, vou colocar esse cara aqui como filho. Então, ele já está com o npc. Vou dar play. Opa! Tem um script com erro. Faltando alguma coisa. Faltando alguma coisa. Ah! Aqui ficou. Colchetes. Pronto. Então, está aqui. Se eu apertar espaço. Esse meu player está com o script. Então, dê o exemplo. Vizinho bem. Faltando sinto. Salvei Olha lá, então ele mudou de cor Então vou até chamar de novo aqui Ele Copilando Aperta espaço, mudou de cor Se eu copiar e colar esse objeto Várias vezes Tem que chamar ele aqui em branco Copiar ele aqui várias vezes Distribuir linearmente aqui De 0 10 Ok Dando play Aperta espaço Então chama o método Para todos Bom, isso é uma forma, mais uma forma Em vez de fazer desse jeito Eu posso pegar a lista de objetos De alguma forma Então posso usar Outro exemplo que eu mostrei em sala Pegar o collider Uma lista de colliders Fazendo com o physics Sphere overlay Colocar aqui um raio Ele vai gerar uma esfera de colisão em volta dos meus objetos E aí E aí Se isso aqui Me retornar uma lista Posso dar um for each Todos os colisores que estão dentro dessa lista Pegar o objeto Desse colisor Ponto transforme Ponto Send message Então vai fazer Exatamente a mesma coisa Só que agora Para uma área Específica Ele não precisa necessariamente Ser filho Do objeto Que está Disseminando a mensagem Não é com broadcast Então Fazer aqui de novo Tirar esse objeto daqui de dentro Ele pode estar em qualquer lugar da cena Inclusive ele pode ser Instanciado Runtime Colocar ele aqui Próximo do player Se ele está no raio de 10 Creio que ele está Copiar ele aqui algumas vezes Vou colocar um bem longe Então aqui Creio que está fora do raio Apertei espaço Então ele vai chamar o método ChangeColor De todos os objetos que estão dentro Inclusive do player Então por isso dá o erro aqui Falando que alguém não recebeu A mensagem Então esse aqui Como está fora da área Da esfera Que a gente colocou aqui O raio até 10 Então ele não vai ser chamado E por fim Mais uma forma É utilizando o sistema de Function Action ou Delegate Vou fazer agora Utilizando aqui Public Uma lista estática De Actions Que eu vou chamar de Notify Então poderia fazer só isso aqui E chamar Se Notify for diferente de Nulo Eu vou fazer Player.Notify Então como é um Action Isso aqui vai receber uma função O meu NPC Ele pode fazer assim Void Start Player.Action Mais igual A ChangeColor Ele vai chamar esse método De todo mundo Quando Ele chamar esse método aqui E esse método Como ele é estático Então como se ele fosse Um Meio Delegate Mas não é A classe não está fazendo referência Para ela mesma Ah tá O Action É algo Do System Do C Sharp Se usar Unity Action Aí pode usar desse jeito Sem colocar Player Ah é Notify Notify Ok Então agora Eu não precisei criar uma interface Porque o nosso Action Está fazendo o papel da interface Do método Que vai receber aquilo Então Deixa eu colocar aqui A minha esferinha mais centralizada Bom Está aqui Deixa eu transformar ela num prefab Dando play Apertar espaço Então espaço Ela foi notificada Se eu criar uma nova Aqui em cena E Deixa eu até copiar ela várias vezes Aqui Apertar espaço de novo Então elas são notificadas Sem fazer referência A nada Né Sem Nenhum problema de É Conexões aqui De referência Né Então elas É É Não tem problema De perder referência De qualquer forma Aqui Né Bom Então era isso que eu queria mostrar Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau